Olá galera, estou aqui mais Alan Klebe e vamos reclamar duas estrofes. Bora lá Alan Klebe, bote pegado. Não, então diga assim, eu caçando passarinho com uma peteca na mão, comendo exato de lado, pegando pedra do chão e mirando para cima, derrubei um avião. Comprei uma bicicleta mais veloz que um avião, só com duas pedaladas tirei seus pneus do chão em menos de dois segundos, eu já estava no Japão. Valeu gente!